e olha só meninas essa loja maravilhosa aqui a bela botique no h&m plaza tá h&m plaza shopping e olha só essas novidades que eu vou trazendo para vocês hoje no plus size para você que é revendedora sacoleira vai se apaixonar essa loja tá incrível vai enviar para todo o brasil olha esse sucesso todos em poliamida tá destino até os 52 mais ou menos né meninas do 44 e 42 qual o seu nome apreciando viviane o aurélio aqui para atender bela botique de sete da manhã até as três horas tá o atendimento deles aqui gente olha a variedade de cores mostrando aqui ó vem mostrando aqui minha preciosa para mim por favor gente olha esse sucesso olha a variedade de cores esse aqui tudo em poliamida tá de quanto eles 35 regaça gente esses croppedzinho diferenciado tá e aqui a gente tem nove tem o corte de nove cores tá uau olha esse 9 cores para os modelos todos esses modelos cada modelo 9 cores 9 cores com manga curta e são 36 ótimo olha esse que sucesso 36 reais isso aí manga curta ok temos modelinho 3 em 1 ó ele pode dar um laço na frente nas costas igual que tá no nosso modelo ali isso tendência manda curta manda purta 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 olha que luxo 38 são vários modelos tá todo em poliamida essa aí também 38 reais 38 de manda purta arrasou é plus size gente aí temos os cropped de manga longa perfeito é luxo 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 deuda muchas de manga longa olha que sucesso 40 reais esse modelinho manga longa tá arrebentou tem uma Award M5 de manga longa olha a variedade de modelo também tá 40 as cores, olha aí. Tudo com bojo? Todos com bojo. Perfeito. Olha, preciosa. Vocês revendedora vão amar. Coleção toda luxo pra vocês, tá? Olha aí. Coleção de inverno, maravilhoso. Todo em poliamida. Aceita cartão também na loja? Sim. Então, débito, crédito, Pix. Pede transferência bancária, dia pra todo o Brasil. Correio, transportadora, né? Sim. Dez peças variadas. Dez peças variadas, no mínimo. Olha aí, estão arrumando tudo. A loja tá linda. É Bela Boutique pra vocês, tá? Olha aí, arrebenta. Vou deixar o zap aqui e também o Instagram pra vocês seguirem, tá? Pode chamar no zap e fala que veio através do canal Janaína Lemos. Obrigada. Bela Boutique, Moda Plus.